Fala galera, beleza? Vamos fazer o unboxing hoje desse woofer Sturge 10 polegadas Se vocês já viram no vídeo anterior que eu mostro para vocês, dois subwoofers 10 polegadas também da Sturge, vou deixar aqui como card, então quem não viu chega lá, eu vou fazer alguns testes e comparativos e mostrar esse woofer para vocês Então se a gente olhar a parte traseira do alto-falante a gente não vê tanta diferença em tamanho de carcaça e bobina, até porque a bobina está oculta atrás da capa e as maiores diferenças são realmente a questão de borda, o cone e a aranha do alto-falante, que a gente consegue notar uma leve diferença, seja que uma é um pouco mais elevada e a outra é mais mais a gente abomina E aí 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 E aí